Qual é, povo da Elite? Aqui quem fala é o Rankino E vamos a mais um Dragon Ball Advanced Adventure E eu vou dar uma explicaçãozinha antes de começar Desculpa por não ter postado... É uns domingos aí, porque... Esse mês foi o mês do meu aniversário, então foi uma correria desgraçada pra... Arrumar tudo e tudo e tal, e final de ano é uma bosta Pra quem trabalha sabe disso, quem trabalha com menda principalmente sabe disso Porque o final do ano é uma merda Então eu não tenho postado nem no meu canal direito Então vocês vão me perdoar Por favor, obrigado e vamos lá E aqui estamos no torneio de artes marciais Nós vamos ter que lutar contra o... O cara mais inútil do Dragon Ball Então você agora vai tomar... Uma Sorras Chau Tzu Opa, tá esperando para ele voltar Opa, tá esperando para ele voltar Opa, tá esperando para o jeito que você está querendo Achei de artes marciais Opa , tá esperando para o fato de comer E opa, 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 opa... É um time de batalha Opa, eu só não sei Achei de artes marciais E? Tô feio! Porra! Esse porradinho dele dói! Vem! Pode vir! Toma! Ae! Opa! Ganhei uma primeira contra o Chiaotsu! Ou Chiaotsu! Como os ingleses falam, mas é Chiaotsu mesmo! Ou Chiaotsu! Agora é a luta contra o Kuririn! Vamo lá Kuririn! Vamo fazer um show! Olha o show de derrota! Meu Deus! Eu tô muito vesgo hoje! Não, não! Ah! Pene de! Pene de! Pene de! Tem de! Tome! Pene de! Tome! Pene de! Quis! Não só troca me a merrada da hora! Pode ver quando ele vem Ah, não foi pra baixo Prendi ele no canto aqui Vamos lá, Kuriri Vamos dar o show pra esses caras Nossa, eu errei Nossa, vai morrer Ah, droga Vamos lá Ah, tá, vou parar de brincar Porra Por que todo mundo quando tá no cu do HP Joga pra caralho É incrível isso Agora vamos enfrentar o O Tien Ai, meu irmão Eles é grande, mas nós é ruim Tá ligado Toma Pei, 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 pei Oito hits só Isso, recupera, recupera, recupera Ah, droga Porra Porra Toma Tô na maldade Tô na maldade mesmo Tô nem aí Não quero nem saber Vai tomar Toma 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 Isso Vamos Vamos ganhar Vamos ganhar Merda Toma Ah, não deu Vamos, Tia Morra Toma Agora ele vai jogar pra cara, quer ver? Toma Aê, molecada Tamo lá, hein Tamo lá, hein É pra ganhar esse daqui Agora nós vamos enfrentar Ah não, já ganhamos tudo Achei que nós íamos enfrentar o Mestre Kami Eita porra Porra Dê de volta a minha Dragon Ball E a vida de Kuririn É a oitava vez que o Kuririn morre Agora eu vou matar você Nossa, que roubado, cara Aqui dá pra fazer aquele truque Ah, meu Deus Eu odeio que ele faz isso Ai Vai tomar porrada Eita porra Errou Ai Morre, seu Bobo feio Chato Carro Você matou o Kuririn Pela Oh meu Deus Dei que o Kuririn Pela terceira vez Todo episódio ele morre Ai Ai, droga Boa Boa Apelão, hein Oh Oh Apelar Palhaçada Ah, não Ai Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não vou perder Para os Teres Ok Toma Impossível Ah Como você pode derrotar um demônio como eu Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim arguably Essa é a fina ou serviço E eu não posso ganhar essa luta O jogo não deixa eu ganhar essa luta Mas eu vou tentar ganhar Então Então O computador deixa o O Piccolo Daimao no hard Se você tá jogando no normal E no médio você tá jogando no easy Se eu não me engano é isso E no Impulsivo você tá jogando no hard Ai caralho Eu vou ganhar do Piccolo Daimao Não vai Não, não, isso Não, não Perdi Porcaria Ah, mas tudo bem, vai Oh, oh, oh E ele é Ok Bom Isso daqui nós deixa pra mais tarde É isso aí, né gente Até o próximo domingo Yeah